Com o fim do primeiro turno das eleições 2018, todo o Brasil se prepara agora para o segundo turno, onde apenas os candidatos a presidente, no caso do Maranhão, estarão concorrendo. Eu estou aqui com o Francisco Júnior, que vai nos dar maiores detalhes de como deve acontecer essa eleição. Primeiro, Júnior, uma avaliação do primeiro turno aqui em Santa Inês. Positivo? Nós consideramos que o primeiro turno das eleições no nosso município foi positivo. Os eleitores votaram normalmente, houve algumas reclamações em relação a filas, mas identificamos o seguinte. Uma eleição com muitos votos, seis votos, eleitores que deixaram para votar apenas à tarde, e um certo desconhecimento da população em relação aos cargos em disputa, ao fato de serem duas vagas de senador, a ordem dos cargos. Só que a consciência da justiça eleitoral está tranquila. Em campanhas regionais e nacionais, todos esses pontos foram esclarecidos. Por isso que dizemos que o saldo das eleições foi positivo. Falando agora de segundo turno, há toda uma preparação agora para que aconteça esse segundo turno, ou seja, propaganda eleitoral que começa agora sexta-feira, tem também todas as audiências públicas para a preparação das urnas eleitorais, há toda uma mão de obra para que isso funcione. Como é que a justiça eleitoral começa a se preparar a partir de agora para o segundo turno? Vou falar sobre cada um desses pontos. Como você citou, a propaganda eleitoral no rádio e na TV é retomada na próxima sexta-feira e vai até a sexta anterior à eleição em segundo turno, no caso, 26 de outubro. As audiências públicas de preparação das urnas ainda serão definidas pelo TRE. Qual data será? Que elas serão realizadas. E no dia 28 de outubro, o Maranhão votará apenas para presidente da república, já que a eleição para governador foi decidida em primeiro turno. No dia 28 de outubro, o eleitor do Maranhão, não só do Maranhão, do Brasil todo, vai optar entre os candidatos Jair Bolsonaro, número 17, ou Fernando Haddad, número 13. Fernando Haddad, número 13, ou Jair Bolsonaro, número 17. E ainda existe a opção de votar em branco ou nulo. A partir de agora, tem toda essa preparação para o segundo turno. E a tendência é que a votação, a eleição em segundo turno, seja mais rápida, por ser apenas um voto. Exatamente. Dessa vez será apenas um voto, aqui no Maranhão, para o cargo de presidente da república. Eu encerro dizendo o seguinte, o eleitor vai perceber que a propaganda eleitoral no rádio e na TV, agora o tempo é igualitário entre os dois candidatos. E aí E aí